E nada como você poder fazer a higienização do seu cachorrinho, né? Vou pra passear, precisa limpar a patinha dele, precisa limpar o pilhinho dele. Esses aqui são os lenços umedecidos especiais pro seu cachorrinho. E tem também especial pro gatinho que você tem aí na sua casa. Na verdade, isso aqui, Lisa, faz a higienização completa, não faz? De repente você não pode dar o banho todo dia, né? Como eu falei, vai levar pra passear. Então isso aqui é um lenço super umedecido pra que você possa manter o seu cachorrinho sempre bem limpinho, sempre bem cheirosinho, como esse bonitinho aqui, você viu só? Inclusive tem pra gato também. Então são dois produtos diferenciados. Lenços umedecidos pro seu cãozinho e lenços umedecidos pros seus gatinhos. Pra higiene do dia a dia, pra você ter todo o cuidado especial. É um banho seco, embora o lenço seja super umedecido, pra que você possa ter aí todo o cuidado com o seu animalzinho de estilbação, viu? E onde você pode encontrar? Aqui na Fazendinha, em São Caetano do Sul. Então o pessoal do ABC, fique ligado aqui na Fazendinha, São Caetano do Sul. Telefolê 42290191. Tem o produto Offer pra você poder comprar esses lencinhos. E também você pode ligar pro Serviço de Atendimento ao Consumidor da Offer Pet, que é o 5904-3030. Lenços umedecidos pro seu cãozinho, pro seu gatinho, pra eles ficarem sempre muito higienizadinhos, viu? Olha que boa dica!